Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero explicar para vocês uma proposta de política pública que é o cinturão digital. Todos os anos o estado do Rio de Janeiro gasta uma fortuna no projeto Infovia. O que é o projeto Infovia? Na verdade ele faz uma contratação de link dedicado para uma porrada de prédio público e unidades públicas de governo. Pode ser escolas, pode ser secretaria de segurança pública, de educação, de secretaria de saúde. Na verdade ele faz uma licitação gigantesca para interligar o estado inteiro. O que eu proponho? Eu proponho um cinturão digital. O que é um cinturão digital? O estado do Rio de Janeiro vai ser interligado com uma fibra ótica. Eu não fiz bem redondo esse cinturão digital porque o estado do Rio não é redondo. Então o que acontece? Essa fibra ótica ela vai rodar o estado todo. Cada ponto desse é um município. Então ela vai passar em cada município. Aí você pergunta, Alain, mas o estado vai fazer isso como? Eu como deputado federal vou destinar verbas públicas para que o estado monte essa rede. Ele vai montar a rede. Vai gastar o dinheiro uma vez só. Ele vai gastar o dinheiro uma vez só. Vou até, vou botar aqui ó. O estado gasta uma vez somente. Porém ele vai dividir a manutenção dessa fibra, essa fibra ótica aqui, vamos supor que seja de 36 pelos né? 36 fibras. Ele vai dividir essa manutenção da fibra ótica com outras empresas. Num consórcio PPP. Que é uma parceria público-privada. Então essa fibra ótica, ela vai fazer parte de uma, duas, três, quatro ou mais empresas. Dependendo do tamanho do backbone. Então assim, o que que isso melhora é a vida do estado? O estado vai gastar o dinheiro uma vez para construir a rede e posteriormente uma outra empresa vai fazer a manutenção da rede. A Etice fez isso no Ceará com o consórcio deles lá da Mob Telecom e da Brisanet. Isso também pode ser feito no estado do Rio. E eu, como deputado federal, vou garantir verbas para que isso aconteça. Isso economiza dinheiro, isso conecta as escolas, isso é um sonho. E não vai depois ter que pagar milhões na manutenção e nem na compra dos produtos e serviços de telecom. Então é dessa forma que eu vou garantir a internet gratuita nas escolas pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. É dessa forma, com esse cinturão digital, que eu vou elevar o nível de internet para todo o estado do Rio. Peço o seu voto. Meu número é 5577. Obrigado.